Paulo Vinícius brincando no Jardim da Titia Olha aqui, no dia de domingo, com a brincadeira de criança Jogando água com o peixinho Caramba, mostra aí pra mim Olha que criança levada Olha Né, Paulo? Olha o Jardim da Titia, como é lindo Olha Vai lá, Paulo, brincando no Jardim da Titia, vai Olha como é lindo o Jardim da Titia Ó Titia Maura Né, Paulo? Mas, Paulo, não é pra molhar aí, não Olha que Jardim lindo Olha o Paulo Vinícius, aprontando, jogando água na mamãe Ai, 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 vou pegar ele Não pode Paulo, mamãe, não Essa criança é muito levada Ô, criança levada Levada até demais me jogando água Jesus Aqui Para, Paulo Olha ele, o levadinho Olha o levadinho Não, na mamãe não pode Não, não, não Olha que Jardim lindo, né, Paulo? Olha o Paulo Vinícius no meio do Jardim Na mamãe não Ah